Eu acho que o senhor A tia está no pano e quer sober Foi na pátria da carriota A minha vida se contou Eu acho que o senhor A tia está no pano e quer sober Foi na pátria da carriota A minha vida se contou Eu acho que o senhor Puta que pariu Que calor Ai, não, não Olha